Com relação aos serviços públicos online, comparando com o período da pré-pandemia, o painel TIC revelou um aumento na utilização dos serviços de governo eletrônico pela internet. Com a pandemia houve a suspensão de diversos atendimentos presenciais, a prestação presencial de serviços públicos e diversos entes públicos, nos três níveis de governo, adotaram medidas para a continuidade da prestação dos serviços. E isso incluía tanto uma antecipação de planos já existentes de digitalização, como a disponibilização de novos serviços em meio digital, como inclusive uma maior adoção de serviços que já eram oferecidos pela internet, mas por algum motivo ou outro tinha uma adoção mais baixa. E também convido vocês a explorar o lado da oferta desses serviços eletrônicos por meio da nossa outra pesquisa, pesquisa TIC e governo eletrônico. Então temos esse aumento nas várias categorias em relação à realização de serviços de governo eletrônico nos últimos 12 meses, entre os usuários com até um ensino fundamental, 77% deles utilizaram governo eletrônico nos últimos 12 meses. E só para ter uma base de comparação, em 2019 essa proporção era de 46%. E 46% dos usuários de internet das classes D e E realizaram serviços públicos relacionados a direitos do trabalhador ou previdência social. Em 2019, no TIC domicílios de 2019, essa proporção era de quase a metade, de 24%. Em relação às categorias de serviços públicos realizados pela internet, os dados dessa quarta edição do painel mostram que a saúde pública foi a categoria de serviço realizada em maior proporção pelos usuários de internet no Brasil no período. É importante colocar o contexto em que isso ocorre, em que começa a dar início à campanha nacional de vacinação contra a Covid em território nacional. Temos um aumento na realização dos serviços públicos de saúde em praticamente todos os estratos analisados pela pesquisa. E em especial, destaco aqui, os usuários de internet com 60 anos ou mais, que 57% deles realizaram serviços relacionados à saúde pública nesse período. Uma proporção acima da média gerada da população em 2019, segundo a TIC domicílios de 2019, essa proporção era de 20% entre essa população de 60 anos ou mais e era abaixo da média nacional em 2019. E agora, em 2021, o painel mostra que essa proporção não apenas aumentou, mas a proporção de usuários dessa faixa de 60 anos ou mais, que foi o foco inicial dessa campanha de vacinação, que teve início mais ou menos entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, focou justamente nesse grupo de 60 anos ou mais. muito bem-vindo! Vamos lá.